mas vai a obscuridade de tentar esconder a vergonha do propineiro também porque não é dito aqui, aqui se fala em Zé Lidinho, mas tem que falar do propineiro Robson Faria e do filho, Fábio Faria também, tá aí na revista V tudo envolvido com propina, se for começar a pesar na balança aqui quem recebeu, quem não recebeu, vai ficar ninguém porque o propineiro Robson Faria tá envolvido aí até o talo, ele e o filho dele em regularidade vergonhoso é o município de João Câmara com a incompetência do governo do estado com a religionária dos nossos opositores aqui tem que ir lá em Guamaré pedir socorro pra fazer cirurgia lá, sabe por quê? porque aqui em João Câmara, o hospital regional não faz mais cirurgia porque Robson Faria não gosta do povo de João Câmara isso é que é vergonhoso e não se diz aqui o prefeito Maurício paga a prefeitura de Guamaré pra fazer cirurgia porque o governador Robson, co-religionário da oposição de João Câmara não faz funcionar o centro cirúrgico em nossa cidade isso tem que ser dito nessa casa esse sim é o pior gestor da história do Rio Grande do Norte não o prefeito Maurício que com toda dificuldade do mundo entra em fila de 10 municípios que realizam e usam o centro cirúrgico de Guamaré mas por que o de João Câmara não funciona abaixo da verde? porque o que Robson Faria só tem pedido da oposição pra fazer nomeação no diário oficial e não faz funcionar o centro cirúrgico de João Câmara? pra o nosso povo que mora na capital do Mato Grande fazer cirurgia em seu próprio município mas não vai bater em Guamaré por quê? por culpa de Maurício Caetano? não é culpa do governo tá aí o município com dinheiro pra pagar a cirurgia, Gilberto poderia ficar pactuando em João Câmara mas por que não pactuando? não tem onde fazer a cirurgia vai lá pra Guamaré mas aí, Fernando, Guamaré tem um hospital municipal é campeã de roda de petróleo tem muito dinheiro talvez fosse outra realidade do município de João Câmara mas nós temos que dizer, Gilberto, pra encerrar aonde está a chave do problema? a chave é porque Robson Faria, o próprio dinheiro tem nojo do município de João Câmara nojo do povo de João Câmara esse é o sentimento de Robson para a nossa sociedade mas também tem nojo do município de João Câmara mas também tem nojo do município de João Câmara